A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando te vejo os olhos brilham bem mais Parece que o amor vem dando sinais Você é difícil de se conquistar Mas sei que agora pode se apaixonar A CIDADE NO BRASIL É possível Eu fico na esperança Que você diga que me ama Já dizia alguém um dia Quem espera sempre alcança Eu vou morrer te esperando Quando te vejo os olhos brilham bem mais Parece que o amor vem dando sinais Você é difícil de se conquistar Mas sei que agora pode se apaixonar Quando te vejo os olhos brilham bem mais Parece que o amor vem dando sinais Você é difícil de se conquistar Mas sei que agora pode se apaixonar Quando te vejo os olhos brilham bem mais Parece que o amor vem dando sinais Parece que o amor vem dando sinais Você é difícil de se apaixonar Você é difícil de se conquistar